Bú-bú-bú, no bó-bó-bó Bú-bú-bú, é bú-bú-bú, no bó-bó-bó No tempo, a minha vó, peruca chamada chinó Barulho que não tem herança, nem ganha pela letra ó E vai mandar Natal na França, na casa de uma tia só Bú-bú-bú, no bó-bó-bó Bú-bú-bú, no bó-bó-bó No tempo, a minha vó, peruca chamada chinó Bú-bú-bú, no bó-bó-bó Bú-bú-bú, no bó-bó-bó No tempo, a minha vó, peruca chamada chinó Garota que não tem herança, nem ganha pela letra ó Que vai passar Natal na França, na casa de uma tia só Bú-bú-bú-bú, no bó-bú-bú, no bó-bú-bú, no bó-bú-bú, no bó-bú-bú-bú E vai passar Natal na França, na casa de uma tia só Bú-bú-bú, no bó-bú-bú, no bó-bú-bú, no bó-bú-bú, no tempo, a minha vó, peruca chamada chinó Bú-bú-bú, no bó-bú-bú, no bó-bú-bú, no bó-bú-bú, no tempo, a minha vó, peruca chamada chinó Bú-bú-bú, no bó-bú, 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 no b